Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro Pátria Amada, Brasil Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, porra, putaria, putaria, puta que é o pariu Puta, escrota, filo da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de marido Mas para puta que é o pariu, porra Costa, instrumenta, bosta, 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 hemorraida, filo da puta Bosta, 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 ba, puta, família E pronto, final Pátria Amada, Brasil Abertura